E agora nós vamos ver aí uma notícia boa, muita emoção marcou o reencontro de artistas com o público no Teatro Goiânia nesse final de semana. A quarta live solidária arrecadou doações para ajudar artistas goianos que sofreram aí com essa pandemia. O espetáculo foi transmitido pela TV, a nossa TV aqui Brasil Central, e nossa equipe de reportagem, claro, registrou esse momento. Veja como foi a reportagem com Camila Teixeira e Solimar Fernandes. Minutos antes do Abrir das Custinas, os integrantes da banda Dona Flora não escondiam a ansiedade de reencontrar o público depois de tanto tempo. Tá aqui ó, tudo arrepiando pra gente tá fazendo esse evento maravilhoso pra todo mundo. Sentimento compartilhado com o trio forrozeiro da banda Zabumba Beat. As palmas são um beijo no coração do artista, já dizia o poeta. Então o público e o artista são uma energia só, a gente poder comungar dessa energia hoje de novo vai ser maravilhoso. Do lado de cá a saudade também era grande. Com teatros fechados há mais de um ano e meio por conta da pandemia, retornar teve um gostinho muito especial. Hoje foi um dia muito esperado, retornar ao teatro. Não vi a hora de voltar, né? Prestigiar aí, tava com saudade mesmo. Neste primeiro evento teste, para garantir a segurança de todos, nenhum detalhe foi esquecido. Com a ajuda da tecnologia, os convidados têm a temperatura medida antes de adentrar ao teatro. No chão, um tapete com amônia para sanitizar os calçados e álcool em gel para as mãos. Os convidados também tiveram que apresentar teste negativo para a Covid-19. Além de toda a equipe envolvida na realização da live solidária, que passou por exames antes do evento. Dentro do teatro, todos sentados respeitando o distanciamento entre as poltronas. No palco, as apresentadoras da TV Brasil Central, Mariana Gidrão e a jornalista Thaís Freitas, conduziram o espetáculo. O cantor Rodrigo Araújo foi quem deu o pontapé inicial. O som contagiante do forró seguiu com as bandas a Bumba Beat e Dona Flora. A quarta live cultural solidária arrecadou doações para ajudar os artistas goianos durante a pandemia. Novos eventos com público devem ser realizados pelo governo de Goiás, neste retorno gradual dos eventos culturais. E agora, acho que é uma premiação do que a gente veio fazer nos últimos três meses. A gente conseguiu o teste de público, validamos com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, com o secretário Zander Municipal, para poder tentar abrir e mostrar para a população que é seguro vir ao Teatro Goiânia. Não faltaram também as tradicionais quadrilhas. Os grupos Fogo de Palha e Arriba Saia trouxeram um gostinho do São João para o público presente no Teatro Goiânia. E para o pessoal que acompanhava tudo de casa pela tela da TV Brasil Central. Eu vim te procurar, vamos fazer as pazes, tenho tantas pazes para te agradar. E Jornal Brasil Central vai ficando por aqui e eu te desejo uma ótima tarde, sempre, claro, com boas notícias.